Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre perfumes que eu considero perfumes elegantes. Amo essa pegada, porque eu me sinto elegante. Eu sei que eu falo alto, sabe, que eu sou meio perua, mas eu encontro nesse estilo de perfume, sabe, eu gosto, gosto muito de perfumes assim, sabe. Tem vários perfumes que eu classifico nessa lista aí de perfumes elegantes. Eu acho que talvez os mais, assim, na minha cabeça que eu associo à elegância é o Jodor, o Narciso Rodrigues For Her, o Elize do Boticário, sabe, são perfumes que eu associo muito a pessoas elegantes. Por quê? Não sei, sabe, aquela coisa, Make Me Fever Gold, meu Deus, que cheiro de elegância, que é o Chloé de Chloé. Eu amo essa pegada. Não sei se é porque eu já tenho 50 anos, então eu tô mais assim, eu gosto, sabe, eu gosto. Ai, gente, eu gosto, sabe. Eu sei que a elegância, a pessoa, ela meio que nasce, né. Não é uma coisa que você compra. Às vezes você pode ver uma pessoa extremamente rica, bem-nascida, mas falta, né. E às vezes a gente vê uma pessoa simples, muito simples, financeiramente falando, humilde, não teve muitos recursos, mas é uma pessoa, assim, que você sente uma elegância, assim, uma educação. Então, né, eu acho que a elegância é uma coisa que você não se compra, você tem ou não, né. Agora, perfume a gente compra. Eu associo esses perfumes à elegância. Talvez não seja a sua opinião, né, por isso que a gente tá aqui no canal, que a gente fica conversando, que a gente ama ter assunto pra conversar. Então, eu desenvolvo o tema, mas só pra gente conversar e eu falar de perfumes. Porque eu amo perfumaria. E eu considero esses aqui perfumes que eu sinto, eu já imagino, uma pessoa elegante usando. Vamos à minha seleção. Como faltaria, né. E li a flor de laranjeira. Gente, pelo amor de Deus. Eu falo desse perfume sempre, eu sei que eu sou repetitiva, mas não dá pra fazer um top perfumes elegantes e essa joinha não estar entre eles. Zero açúcar, almíscar branco, flor de laranjeira, jasmin, ai, notas herbais, ilhé meio verde, madeira, extrato de cedro branco. Eu não sei, gente, eu associo um pouco do verde, né, tem muita gente que associa o verde a perfume masculino. Eu associo o verde a perfumes elegantes. Também não sei porquê. Mas eu imagino esses perfumes, assim, bem com toques verdeado. Eu acho muito elegante, acho muito elegante. Gente, esse perfume aqui é um luxo. Fica, se projeta muito bem. Tava no desconto progressivo, deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo. Gente, se você quer passar um visual elegante, pode ser assinatura, pode trabalhar, pode tudo na vida com um perfume desse. Esse perfume aqui faz, assim, você de camiseta branca estar elegantérrima. Imagina, eu falo a Ellen Augusto, imagina a Kate Middleton, a Lady Diana que já foi. Imagino pessoas nesse nível usando esse perfume, sabe? Luxo. Conheci também, através da Camila, esse perfume aqui, ó. Roses da Parfum. Ele, lembra, ele é inspirado num perfume chamado Roses Creed da Mancera. A Mancera é uma empresa que tem uns perfumes, assim, que vem em umas embalagens meio metálicas de alumínio, né? E são caros. Gente, esse perfume fica, se projeta o dia todo. Mas elegante, tá? Nada, nada, cheguei, estou aqui, oi. Não, já passei, fiquei o dia inteiro sentindo esse cheirinho de rosa. Ele tem coco na composição dele. Então, ele tem um do sor, tem açúcar, tem baunilha. Mas o que sobressai é a rosa. Gente, eu amo rosa. Tem um montão de vídeos no canal de rosas, de perfumes com notas de rosa, porque eu amo. Esse perfume é muito luxuoso. E ele fica, se projeta muito bem. Se você gosta de pegada de rosa e de elegância, esse perfume aqui, que vai, que é, né? Um contratipo do Roses Creed da Mancera. Esse decante aqui é um poder. Muita rosa, muito jasmin. E elegância líquida. Que delícia. Ai, mas se eu fosse comprar todos os perfumes que eu gosto, meu Deus do céu, teria que ter, né? Não dá. Vamos ficar com o decante, numa boa oportunidade, depois que eu dar uma secadinha. Mas eu tenho esse problema de ser complicado, dá pra secar o vidro. Quando eu vejo que tá acabando, me dá uma coisa psicológica, né? Ai. É que eu gosto de ter a fragrância, porque eu falo assim, tá, eu vou acabar com o meu Ilia Flor de Laranjeira. Eu já conheço, aí eu vou ter que comprar outro, né? A não ser que eu goste demais, demais, né? E aí eu penso assim, não vou deixar o restinho dele, porque se alguém perguntar alguma coisa pra me lembrar, é loucura, né? Porque a gente tem que acabar com o perfume, gente. Desse mundo não se leva a nada, mas eu ainda tenho dificuldade. Mas um dia, quem sabe, eu melhore. Um que eu amo, muita gente vai falar que não. Tem muita gente que não gosta desse perfume, mas eu acho o cheirinho dele, a elegância. Eu já recebi elogios de pessoas tímidas, de homens, assim, tímidos, não jovens. Que sabe que gente, assim, mais tímida, mais velha. Eu estava com o meu marido, chegou e falou com todo respeito, que delícia esse perfume, sabe? É esse aqui, ó, da Vene. Tem gente que fala que não gosta desse perfume, mas eu acho o ó. Eu acho que ele tem cheiro de sabonete, cheiro de talco, cheiro de... Ai, lux, branco, pouco. É bem assabonetado. Esse perfume tem violeta bergamota rosa cedro. O nome dele é Rosas Velvet, da Vene. Não é um perfume barato, mas fica ligado, o outlet da Vene é bom também, tá, gente? Eu entro direto no site da da Vene, porque tem uma loja aqui na minha cidade que vende perfumes da da Vene, mas é difícil achar perfumes da da Vene pra vender. E são perfumões, tá? Não tenho mais, mas já conheci outros. E são perfumes, assim, porque essa loja próxima à minha casa, ela tem vira e mexe, né? Não é sempre, mas já provei coisas lá. São perfumes bons. Ai, eu acho esse perfume, assim... Eu não sei. Ele tem um do Sor, mas ele é bem assabonetado. E eu acho muito elegante. Um perfume que eu arranco elogios de pessoas tímidas. Ele é diferente, tá? A palavra é essa. Não é um perfume que você vai sentir e falar, ah, eu conheço, é tal perfume. Jamais. Eu acho muito difícil uma pessoa conhecer. Tem pessoas que associam ele com um perfume que chama, acho que, pétalas brancas da Marrogani. Mas eu não posso falar, assim, porque eu não tive convivência, não lembro. Eu conheço muitos cheiros, né? Mas, assim, é legal quando você tá com uns dois, ou um decante e tal, pra você fazer o teste aqui e aqui, né? Então, aí eu já não posso falar, eu não lembro. Outro que eu quero falar também, extremamente controverso, tem gente que fala que é horrível, que é perfume ruim. Gente, pelo amor de Deus, esse perfume, ele é muito na vibe, com certeza, inspirado no Dune da Dior. Como que um Dune da Dior é ruim? Talvez você não goste. Entendo. Tem perfume legal que eu também não gosto. Pra falar que o perfume é ruim, pelo amor de Deus, Crazy Feelings. Ele é bem antigo lá no Boticário. É de 94, mas era outra embalagem e tal. E ele tá até hoje no Boticário. E o Dune, eu não sei se ele é do final dos anos 80 ou do começo dos anos 90. É um perfume muito antigo, que até a Kate Middleton já disse que usou. Então, não é um perfume ruim, porque a Kate Middleton é uma mulher jovem. Linda, maravilhosa, que tem todos os perfumes à disposição dela. Inclusive, ela tá sumida, né, gente? O que será que aconteceu com essa mulher? Gente, que perfume bom. Então, assim, prove, diferente, vintage. Esse é vintage. Não tem nada a ver com a perfumaria atual. Muita flor de laranjeira, mandarina, cheiro de cravo. O perfume, o cravo que eu quero dizer, não a especiaria. A flor de cravo. Rosa, lírio, pacholí, vetiver, almíscar. E muita elegância. Sabendo passar esse perfume, e você chegando próximo da pessoa pra conversar, e a pessoa tá exalando esse cheiro, gente, pelo amor de Deus, é um cheiro de elegância. O antigo Luisa Brunet tinha esse cheiro também, né? E, na minha opinião, é muito chique. Eu não vejo uma mulher, assim... Eu vejo uma mulher, uma pessoa empoderada usando perfume dele, sabe? Não consigo imaginar um visual de uma mulher, assim, de qualquer jeito. Não, é uma mulher bem cuidada. Que perfume chique. Crazy Feelings Boticário. Perfume já das antigas. Como eu falei, eu gosto do Narciso Rodrigues For Her. Não tenho. Conhece lá no Mato Grosso uma caneta da minha cunhada do Narciso Rodrigues Musk For Her. Gente, perfume chique. Meu Deus. Mas o Narciso Rodrigues For Her tradicional, eu amo. Eu tenho o da Tera, né? Contra tipo. Tem alguns da Natura que eu acho que o Almiscar faz de propósito pra parecer com os Narciso Rodrigues da vida. E esse aqui é do... Da Valentino Viegas. E eu falei que o da Tera, ele é explosivo, ele chega a ser assustador na saída. E esse já é mais delicado, sabe? Porque o Narciso Rodrigues Verdadeiro, a obra de arte, ele não é assim, pá, entendeu? Ele é delicado. Mas é um perfume de presença e tal. Eu acho que os contratipos do Narciso Rodrigues, eles, como o brasileiro gosta de potência, normalmente a fixação e a projeção são melhores. O da Tera sai explosivo e assustador, mas é maravilhoso. Só que se você não gosta de tomar um susto, tomar um soco de Narciso Rodrigues no rosto, você vai no da Valentino Viegas. Que é muito mais delicado. Muito mais delicado, mas depois que seca são muito parecidos. Muito parecidos. Eu estive no aeroporto esses dias e tinha uma mulher esperando o mesmo voo que eu. E ela estava despojada, estava com uma calça de linho, tênis, mas assim, uma mulher muito elegante. Sabe-se quando você vê que é uma mulher elegante, uma mulher refinada? Era o estilo dela. E ela estava cheirando Narciso Rodrigues. Não sei se era o Narciso Rodrigues, se era o Terena da Tera, se era o Femme Intense da Valentino Viegas. Que esse aqui é o Femme Intense e Valentino Viegas. Não sei, porque aí a gente não tem como saber. De repente, podia ser até o Elisê do Boticário, porque em algumas pessoas eles ficam muito parecidos. Mas, gente, que delícia sentir esse perfume nas pessoas. Eu gosto demais, 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 demais. E ela passava, a gente ficou muito tempo junto, no saguão do aeroporto, ela sentou próxima a mim. E depois, no avião, por acaso, ela sentou na minha frente. A gente já ficou próximo lá em Cuiabá e no Mato Grosso, horas esperando o voo, demorou. E aqui em São Paulo, na hora de pegar a bagagem ainda, coincidentemente, a gente estava perto. A gente não se cumprimentou, não se conhecia, não conversei com ela. Ela estava ocupada, trabalhando, era uma executiva. Mas o cheiro de Narciso Rodrigues não tinha como negar. Bom, ou dos contratipos dele. Era esse cheiro. O cheiro do glamour. Outros perfumes que eu considero também chiques. Amity da Burlesque, Bezevolé. É um contratipo do Bezevolé. Não é um perfume doce, de jeito nenhum. Tá? O Bezevolé não é. Nossa, que coisa gostosa, gente. E foge totalmente da modinha, sabe? Ai, Bezevolé Cartier é uma fortuna, né? Mas a Burlesque é bem mais em conta. Vira e mexe, tem promoção. Tem desconto, né, de youtubers aí. Cupom de desconto. Gente, é bom. É bom, mas... Sugiro provar, porque não é um perfume, assim, feito pra vender. Bezevolé não foi feito pra vender. Foi feito pra quem gosta de perfumes, assim, numa pegada bem diferente do que tá rolando por aí. Perfumes, assim, mais calmos. Perfumes que não sinto açúcar nesse perfume. Um cheiro da limpeza, da elegância, da pessoa bem cuidada. Um perfume perfeito pra assinatura, pra uma festa diurna. Não é um perfume que vai chamar tanta atenção. Se a sua intenção é chamar muita atenção, então você vai pra uma coisa mais amorada, mais adocicada. Ele é na dele. Mas você chega perto de uma pessoa, tá conversando, ela tá com esse cheirinho. Pelo amor. Que delícia. Essa mulher que eu comentei que tava exalando o Narciso Rodrigues não era forte, não. Era conforme ela andava, eu sentia e tal. Que delícia. Muito gostoso a gente sentir, assim, quando a pessoa passa o perfume na dose certa. E ele exala conforme o vento, o movimento. É bom demais. São perfumes deliciosos. Então, hoje eu falei do Amity da Burlesque, que é um contratipo do Bezevolet. Do Femme Intense Valentino Viegas, que é um contratipo do Narciso Rodrigues For Her. Falei da Maravilha do Ilia Flor de Laranjeira, que é um perfume muito chique. Falei do Crazy Feelings, do Boticário. Uma versão brasileira, Alduni. Falei do Velvet. Rosas Velvet da Davene. Maravilhoso. E não tô achando aqui o outro que eu falei. Tá aqui. Essa delicinha, Roses, da Parfum, que é o Roses Grid na Manceira. Que delícia. Se você quer exalhar a elegância por aí, essas opções, tá com tudo. Me fala aí, qual perfume você considera perfume elegante, de mulher, de homem, maravilhoso, que encanta aonde tá. Sabe, pessoas que deixam aquele rastro gostoso, que a gente gosta de estar perto, que a gente gosta até de puxar assunto, que é pra ficar perto sentindo o cheirinho. Fala pra mim que eu vou gostar de saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!